Chega junto que eu vou lançar a brava. Zenit bota preço em Claudinho e Flamengo já sabe quanto pagar pelo jogador, mas o valor é elevado. Lateral direito, na disputa da Copa do Mundo, é oferecido ao Mengão. Empresário de Gilberto revela a possibilidade de acerto com o rubro negro e clube inglês, a guarda mundial para fazer proposta por atacante Pedro. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Tá afim de ganhar uma camisa novinha e oficial do Brasil? A onda agora é Copa do Mundo. E para celebrar a parceria com o X-Bets, ou melhor, site de apostas do mercado, vamos sortear três amarelinhas. Uma delas pode ser sua. Para participar é muito fácil. Vá até o comentário fixado, você que está no YouTube ou no Facebook na descrição do vídeo. Siga o passo a passo corretamente e pronto, você já estará participando. E tem mais, hein? Ao acessar o link pelo YouTube, utilizando o cupom Mauro10 ou pelo Facebook com o cupom Mauro25 para realizar o seu primeiro depósito, dependendo do valor do depósito, você ganha um bônus na hora de até R$ 1.560. Já pensou? Comemorar as vitórias do Brasil na Copa, metendo uma farpela no bolso e ainda com uma amarelinha novinha em folha, então não perca tempo e participe. Até porque a 1X-Bets está possibilitando agora fazer esse tour pelo Nordeste, visitar a nação rubro-negra no Nordeste. No Nordeste somos todos, menos alguns. O Nordeste é o Mengão. Eu estou aqui no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, aguardando o embarque com conexão em Salvador para desembarcar em São Luís do Maranhão. Eu chego a solo maranhense no final da tarde de hoje, entre 4 e 5 da tarde. Ficarei em São Luís até sexta-feira. Sexta-feira eu irei para Teresina, no domingo para segunda-feira, para Fortaleza. Rapaz, tem torcedor do Fluminense aqui, está entusiasmado, porque conquistou o estadual desse ano e que ele lampa os beijos, porque vai ficar mais 10 anos sem ganhar alguma coisa. Mas de Fortaleza eu vou para Natal, depois João Pessoa, depois Recife, depois Maceió, Aracaju e, por fim, Salvador, que será o primeiro local que eu vou visitar no Nordeste, mas apenas de passagem onde eu vou concluir o meu tour pela essa região maravilhosa. E lógico que eu espero a sua participação. Vou trazer aqui com antecedência os locais onde eu estarei. Vou visitar as lojas Nação Rubro-Negra, espalhadas, por exemplo, em Teresina e Natal. Com certeza eu estarei nas lojas Nação Rubro-Negra. E lógico que eu conto com a sua presença. Vai agendando aí para a gente poder se encontrar e trocar aquela ideia responsa de Flamengo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio. 200 mil inscritos aqui no canal e 35 mil no canal Flatamar, do meu amigo Gil Tamar. Quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina, você literalmente vestido ou vestida dos pés à cabeça de Flamengo. Mas, ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. E vá até o canal Flatamar, do meu amigo Gil Tamar, conteúdo dele de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar e chama a galera. Quanto antes chegarmos aos objetivos, antes acontece o sorteio e antes você pode ser contemplado ou contemplada. E o Flamengo, que, lógico, está no mercado. O mercado da bola está movimentado e vai ficar mais ainda após a disputa da Copa do Mundo. E, logicamente, que também tem aí alguns de seus jogadores sondados por clubes do exterior. É o caso do Leeds United, que chegou a fazer um contato com o Flamengo para tentar a contratação de Pedro, na última janela para transferências internacionais. Naquela oportunidade, o Flamengo não quis nem abrir conversa, porque considerava o jogador importante e acabou se configurando realmente. Pelas mãos do técnico Dorival Júnior, ele se tornou titular absoluto da equipe, artilheiro da Libertadores com 12 gols e artilheiro da temporada pelo Flamengo com 29 gols e 10 assistências ao lado de Gabigol. Menos minutos e menos partidas também em campo. Então, o jogador se tornou ainda mais importante pelo Flamengo, tanto é que foi convocado para a seleção brasileira. Mas, segundo a imprensa britânica, ele pretende, o clube Leeds United, fazer uma proposta ao Flamengo. Uma proposta vultosa. Aí você vai me perguntar, mas quem é Leeds United na fila do pão? Eu lembro que hoje o futebol inglês é o mais rico do mundo e mesmo clubes de menor expressão, como é o caso do Leeds, embora seja um clube tradicional da Inglaterra, tem um grande poderio financeiro. E sim, pode fazer uma proposta pelo atleta. Eu, particularmente, acho que não seria bom nem para o Flamengo, nem para o Pedro. Até porque o jogador hoje tem potencial para seguir para um grande clube, um clube gigante da Europa, direto, sem passar por intermediários no velho continente. E o jogador está bastante valorizado. No meu entendimento, ele não só é o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro, que para mim é o melhor atacante brasileiro em atividade, independentemente de onde estiver. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você, que é membro do canal, já está concorrendo ao Manto Sagrado Novinho em Folha e oficial do Flamengo. Ao final de cada mês, e agora em novembro não será diferente, vamos contemplar um dos membros com o Manto Novinho em Folha. Ah, mas eu não tenho cartão de crédito, não importa. Vá até um quiosque, uma loja de informática, supermercado e peça o cartão pré-pago Google Play com crédito de R$30 já é suficiente. Você segue as instruções no verso, pronto. Já está apto a se tornar membro, contribuir para o canal e ainda concorrer à camisa. O Flamengo, que aguarda aí a movimentação do mercado para trazer o lateral direito para o lugar de Rodinei, que não permanece. Seu contrato termina no dia 31 de dezembro e o jogador não terá o seu contrato renovado. E com isso surgem as especulações. Recentemente surgiu a informação de que o Flamengo teria se encontrado com o Bruno Macedo, advogado português, que é um dos representantes do Gilberto, lateral direito do Benfica, além de ser também um interlocutor da própria diretoria dos encarnados e que o Flamengo poderia tentar a contratação do jogador de 29 anos, que já atuou por Vasco, Botafogo e Fluminense, no Rio de Janeiro. Eis que Alain Espinosa, ele foi ouvido pelo jornalista Vener Casagrande e afirmou que só quem fala do jogador ou trata do jogador é ele, desde que o atleta tinha 16 anos e que não existe a menor possibilidade hoje dele deixar o futebol português. É jogador do Benfica, tem contrato até 2025 e pretende cumpri-lo. Inclusive, ele foi taxativo. Apesar da contratação do lateral direito, titular da seleção da Dinamarca, o Gilberto continua sendo um jogador importante para a composição do elenco e está satisfeito hoje atuando no futebol português. Aí colocando uma ducha de água fria nos torcedores que gostariam da contratação do Gilberto para o lugar do Rodinei para ser uma das opções juntamente com o Guilherme Alvarela e também com o lateral direito, o Mateuzinho, que interessa alguns clubes do Brasil e do exterior e existe a possibilidade de ele deixar o Flamengo. De qualquer forma, existe essa questão. Agora, o que me intriga é que realmente Alain Espinosa deve ter uma procuração, tem uma procuração do jogador, sendo empresário do atleta. Mas, por que então foi o Bruno Macedo que intermediou a sua ida do Fluminense para o Benfica? Na época, por sugestão do técnico Jorge Jesus, que é inclusive empresariado pelo Bruno Macedo, que é seu amigo, o advogado. Estranho isso, hein? Quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, o YouTube tem um recurso Valeu. Aqui abaixo do vídeo você vai encontrar um coraçãozinho. Se você clicar nele, vai poder contribuir com o nosso canal. E aí, esse vídeo? Valeu para você? Então clique no coraçãozinho e contribua. E você que está no Facebook também pode mandar as suas estrelinhas. Então, está gostando do vídeo? Você no Face? Então clique no ícone abaixo e mande as suas estrelinhas para ajudar ainda mais no crescimento da nossa fanpage. E surgiu também a informação, primeiro, do Fabrício Lopes, do Resenha Rubro Negra. E também a imprensa portuguesa destacou a possibilidade da contratação de Juan Quadrado, lateral direito da seleção colombiana, também a serviço da Copa do Mundo. O jogador de 34 anos que atua na Juventus de Turim e tem contrato até junho. Do ano que vem, teria sido oferecido ao Rubro Negro. A Juventus não pretende renovar o contrato com o atleta e seus representantes já estão buscando um destino para o jogador. Cientes de que o Flamengo busca um atleta para a posição, portanto, esse jogador teria sido oferecido. Lógico, existe já uma idade avançada, ele completa 35 anos. Em 2023, no entanto, é um atleta de altíssima qualidade. Para que se tenha uma ideia, ele atuou em quase todas as partidas e como titular na última temporada pela Juventus. o que mostra que realmente ele está, apesar da idade avançada, com o físico invejável. Afinal de contas, para estar à disposição da Vecchia Senhora, como é conhecida a Juventus, na Itália, em todas as partidas, ao longo de quase toda a temporada. No entanto, a Juventus estuda a possibilidade da contratação de um lateral espanhol que atua no esporte de Lisboa. O esporte de Lisboa está pedindo uma fábula, 25 milhões de euros pelo atleta. No entanto, a Juventus estuda a possibilidade de desembolsar esse valor. Se isso acontecer, já nesta janela para transferências internacionais, o quadrado perderá espaço na equipe. E a Juventus estuda a possibilidade até mesmo da liberação imediata do atleta sem a necessidade de pedir qualquer tipo de indenização ou de compensação financeira para desonerar a folha salarial. E este é o grande problema. O quadrado recebe um salário de nada menos que mais de 2 milhões de reais, o equivalente a mais de 2 milhões de reais por mês. E aí, resta saber em que condições e que circunstâncias ele foi oferecido ao Flamengo. Se é para receber essa fábula toda, aí fica difícil. Realmente, é um valor muito elevado, principalmente para um atleta que está às portas de completar 35 anos. Lembrando que o Flamengo ainda tem, embora com a saída de Diego Ribas, Diego Alves, ainda há jogadores acima dos 30, como é o caso do Everton Ribeiro na Seleção Brasileira que vai completar 33 anos, tem o Davi Luiz com seus 35, Arturo Vidal com 35 anos e Felipe Luiz que completa 38 anos na próxima temporada. E você? Gostaria da contratação do quadrado, mesmo com qualidade avançada? É um atleta que poderia agregar à equipe do Flamengo? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que está afim de comprar o Manto Novinho em Folha para comemorar os títulos do Mengão nessa reta final de temporada, vá até a loja Nação Rubro Negra na rodoviária do Rio de Janeiro. Lá você encontra mantos 1, 2, 3 e de goleiro masculino e feminino com personalização grátis com nome nas costas. Basta dizer que foi o Mauro Santana que te indicou e de qualquer lugar do Brasil você pode fazer também o seu pedido através do zap no DDD 998646665 Mas correm promoção por tempo limitado enquanto durarem os estoques se entrega em todo o território nacional. E o Flamengo já sabe quanto pagar pelo meio campo Claudinho do Zenit da Rússia? 25 milhões de euros é o valor de sua multa recisória com o clube. Ele que recentemente acertou a prorrogação do seu contrato por mais uma temporada ou seja até dezembro de 2027. O Zenit não faz questão nenhuma de negociar o jogador e já deu esse recado. O Flamengo ou qualquer outro clube que queira contar com o atleta terá que pagar o valor da multa se quiser contratá-lo. E por isso portanto a tendência de que o jogador permaneça no futebol russo. Claudinho que foi eleito craque do campeonato local da Liga Local na última temporada 2021-2022 segue sendo grande destaque com 3 gols e 7 assistências em 18 jogos até agora lembrando que existem imposições aí restrições por parte da UEFA e da FIFA aos clubes russos por conta do conflito no leste europeu e que por isso o jogador acabou perdendo visibilidade. Vale destacar que o Zenit desembolsou 12 milhões de euros para adquirir 80% dos direitos econômicos do Claudinho em agosto do ano passado ao Red Bull Bragantino que continua detentor dos 20% Flamengo lógico que observa o atleta monitora a situação do jogador mas busca alternativas como por exemplo oferecer um valor não pelos 80% mas por exemplo por 60% dos direitos do Zenit e aí negociar diretamente com o Red Bull Bragantino para que ele permaneça com os seus 20% e dessa forma o Flamengo pague apenas o equivalente ao Red Bull Bragantino já que esses 25 milhões de multa o Red Bull Bragantino ficaria com 20 milhões equivalente a 80% e os outros 5 milhões iriam 5 milhões de euros iriam para o Red Bull Bragantino o Flamengo pode argumentar com o Red Bull Bragantino que o jogador poderia se valorizar ainda mais atuando pelo Flamengo e dessa forma o Bragantino lucrar ainda mais futuramente este é um dos argumentos que podem ser utilizados pelo rubro negro e dessa forma o Flamengo pagaria um percentual vamos dizer assim ao invés de pagar os 25 o Flamengo poderia pagar 15 milhões de euros eu conversei até com pessoas ligadas ao departamento de futebol que rechaçaram veementemente essa possibilidade de pagar 25 milhões de euros acham esse valor muito exorbitante pelo Claudinho e que estaria fora da realidade do Flamengo a menos que um jogador do elenco fosse negociado por um altíssimo valor e dessa forma o Flamengo poderia utilizar parte desse montante como a transferência de um atleta atual do Flamengo para contratar o Claudinho que sim é um jogador que está no radar do Flamengo o Flamengo pretende contratar um meia um jogador de ligação para o meio campo para dividir as responsabilidades com a Rascaeta que ficou muito sobrecarregado este ano e terminou no bagaço a temporada de 2022 ou até mesmo para servir de substituto para a Rascaeta em caso de lesão de suspensão ou convocação para a seleção uruguaia ele que hoje é titular absoluto de sua seleção que está na disputa da Copa do Mundo do Catar e você o que acha? deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo não saia sem antes deixar o seu like gostou do vídeo? então compartilhe com a galera mas não vai embora está vendo uma dessas janelas que apareceram? clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado? despertando paixões movendo multidões a caminho do nordeste este é o Mingão